Música Bom dia Barra do Tachio, bom dia Brasil Estamos aqui ao vivo, ao vivaço, nesse sábado gostoso Dia 21 de outubro de 2017 Estamos aqui nos estúdios da TV Tony Bahia Tony Bahia Notícias Bom dia vocês aí que estão completando mais um ano de vida Estou aqui ao vivo, ao vivaço Bom dia minha querida Barra do Tachio, Rodela, Zabaré, Xorroxó, Macurubé Projeto Arapicum R7, R8 Bom dia aí o pessoal do Projeto Pedra Branca Juazeiro da Bahia, obrigado Paulo Afonso, bom dia Pernambuco Belém de São Francisco, Cabrovó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista Petrolândia, Floresta, Itacaratu Estamos aqui ao vivo, ao vivaço Bom dia Tachio Estamos ao vivo Vamos contar hoje a história da Biruxa Uma linda história ali da Tachiense Que foi a São Paulo há 37 anos Daqui a pouquinho Bom dia Biruxa Bom dia Renan Lira O Rio Terlan Todos aí que estão na cidade de São Paulo Que estão aqui de Barra do Tachio E toda a região Vocês não podem perder daqui a pouquinho Esta linda história da Biruxa Bom dia Misael Alves O vereador Anderson Nomes Juazeiro da Bahia Anderson Vajão Obrigado a vocês que estão aqui ao vivo Acordados cedo Para ouvir essa linda história aí Da Biruxa Obrigado Brasil Estamos ao vivo Ao vivaço É aqui no Aqui um programa especial Voltado Para você Obrigado a todos Hoje é sábado 21 de outubro de 2017 Estamos ao vivo Aqui hoje É um momento especial Onde a Tachiense Que vive em São Paulo Há 37 anos Faz trabalho solidário Com os moradores da rua Vocês vão se emocionar Com essa linda história Da Biruxa Filha de seu Zé Dionísio Obrigado seu Zé Obrigado Ana Maria Obrigado Alberto O Alnaldo Obrigado a todos vocês Que estão Sintonizados Ligadinho Acordados cedo Aqui na TV Tom de Bahia Sérgio Tiago Bom dia Estamos ao vivo Obrigado Obrigado a Dália Obrigado a Dilso Gomes A Dinilda Souza Adriana Júnior Adriana Santos Adriano Santos Anderson Jamison Obrigado Vereador e Presidente Da Câmara Municipal A Rodelas O senhor Vande Chico Bom dia Tanachios Estamos ao vivo Oito horas Dois minutos Socorrinha de Olga Bom dia Socorrinha Olha O pessoal aí Está Mandando mensagem No Whatsapp Na Udano Bahia Não pode atender Eu não posso atender Por conta É que estou Aqui usando o celular Bom dia Bom dia A Coxa Bamba Bolívia Rio Grande do Norte Moçoró Maurício Reis Obrigado 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 a vocês Estamos ao vivo Ao vivaço Aqui No programa Especial Obrigado Bom dia Tarrachio Estamos aqui Ao vivo Obrigado Renan Lira Obrigado Itaim Paulista Obrigado Obrigado A vocês Que estão aqui Esperando Bom dia Joneiro Sampaio Obrigado Obrigado A vocês Que estão aqui Esperando Essa 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 linda Linda História Da Biruxa Obrigado 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 A vocês Que estão Aí sintonizados Nesse exato Momento Bom dia É muito bom Estar aí Com vocês Obrigado Obrigado A todos Obrigado 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 Bom dia Estamos ao vivo Vamos aí Ao vivo Lá de São Paulo Obrigado Obrigado Biruxa Obrigado A todos Vocês De Itaim Paulista Obrigado A vocês Aí Do centro Aqui De Bala Do Tarrachio Tenha Bom dia Hoje É sábado Está só Começando Aí As emoções Obrigado Manel Novaes Obrigado Vocês Aí De Coritiba Antônio Antônio Bahia Antônio Bahia Não está conseguindo Copiar o texto Do Renan Lira Antônio Bahia Já Acertou Aqui Obrigado Obrigado Tarrachio Vamos ao vivo Olha Vamos aí É com a história Da Miruxa A Miruxa Que Mora lá em São Paulo Há 31 anos A Miruxa Mora há 37 anos Então a Miruxa está Com o pensamento Lá na Silvânia Com o Adelmo A história É de uma Tarrachiense Que vive Há 37 anos É que faz Aí um trabalho Solidário Com os moradores De rua Uma linda história É da Miruxa A Miruxa É filha É de seu Zé Dionísio E de Dona Maria Aqui no Embargo da Tarrachio A vizinha ali Do vereador Técio de Fafá A Miruxa É Tem uma Uma história Que vai ficar Marcada Não só Na vida Dos parachienses Como daqueles Que tem condições Financeiras Que diz Que é rico Mas não ajuda O próximo Essa mulher Guerreira Aí mãe A mãe É esposa Que Foi para São Paulo Para conseguir Algo melhor Para o sustento Da sua família A Miruxa Conseguiu Se manter E foi muito Mais além A Miruxa Não quis ficar Ali Só Com Com seu emprego Com o seu trabalho Não Ela disse Eu tenho que ajudar Eu tenho que ajudar A muitas pessoas Ainda Porque a gente Que trabalha Trabalha Tanto E as vezes Miruxa Jogamos até O dinheiro fora Não é verdade? Jogamos o dinheiro fora Por conta Da vaidade Muitas pessoas Muitas pessoas aí São vaidosos E Acaba Levando o dinheiro Para o lado errado A Miruxa Não A Miruxa Ela Ajuda O pessoal gosta De chamar A maioria De mendigos A Miruxa Chama de moradores De rua Miruxa Fiquei muito emocionado Quando eu estava Conversando com você Através do WhatsApp Com o Renan Lira E o texto Que foi enviado Para a nossa redação Chamou muita atenção Eu vi aí Várias vezes A Miruxa Também gravou um áudio Vocês vão escutar Daqui a pouquinho Essa história Conta A Miruxa A Miruxa Que é O seu nome mesmo É Maria Cleonice Mais conhecida Aqui no Marcax Como Miruxa De seu Zé Ela tem 56 anos De idade E mora 37 anos Em São Paulo Ela diz assim Que me chamou Me chamou Minha atenção Para ajudar Os moradores De rua Foi um dia Em frente Ao meu trabalho Na época De 90 1990 Avistei um homem ali Colhendo comida No lixo E fiquei muito Comovida Com toda A situação Então resolvi Então resolvi achar Uma maneira De ajudar As pessoas Que moram Na rua Que passa Muitas 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 Tão Que moras E o nome Dela É Julia Essa amiga Tem uma Associação No bairro Onde moramos Com a ideia De ajudar Pessoas Carentes Como Distribuição De leite Distribuição De roupas E alimentos Através Do público Que reconhece O nosso trabalho Começamos a recolher alimentos para fazer café da manhã e janta para os moradores de rua Fazendo essas ações duas vezes no mês, em época de frio Distribuímos sopa com janta e alguns cobertores para aquecer do fogo As arrecadações das famílias dos bairros para nos ajudar nas ações sociais Acontece na minha própria residência Em época de calor, fazemos as ações do café da manhã Com a distribuição de bolos, café com leite, chocolate e pães E muita água por conta do calor E na época do dia das crianças, fazemos doações de brinquedos De brinquedos na minha residência para as crianças carentes Que moram perto A motivação vem da família Meu esposo Lira, meus filhos Renan e Évito E meus familiares que ajudam com o que podem Seja um alimento ou peças de roupa Meus agradecimentos a todos que me apoiam Para que eu possa fazer essas ações Obrigado a quem precisa Obrigado Jassira, obrigado Terlan, obrigado Mara Obrigado Mara, que me apoiam para que eu possa fazer essas ações E ajudar a quem precisa Na verdade, entre outros familiares Obrigado a você, Tony Maria, por divulgar esta minha ação Obrigado a você, Biruxa Um ato bonito, uma linda história Muitos que estão aqui ao vivo agora assistindo E outros que vão assistir depois Vai ficar aqui ao vivo Vai ficar emocionado com essa história da Biruxa Daqui de Barra do Tachim Esse é um exemplo para você empresário Para você comerciante Para você que diz se achar rico Rico de dinheiro Mas pobre nas ações A Biruxa não é rica em dinheiro Mas é rica de coração É rica de amor É rica por ajudar o próximo Pessoas que ela não sabe nem quem é E nem o que fez no passado Porque não importa o passado O futuro pertence a Deus O que importa é o presente E a Biruxa ali com seus familiares Que tem que ter sim o apoio da família Do esposo, dos filhos, dos vizinhos Porque se muitos botam gosto ruim O sonho vai por água abaixo E a Biruxa está tendo esse apoio Parabéns Biruxa Parabéns Obrigado Por você Conhecer aquele morador de rua Pegando ali, catando Restos no lixo Quando você foi para seu trabalho Ali Deus sabia Que você iria ajudar Por isso Deus colocou Você De frente Aquele morador de rua E você viu com seus próprios olhos A situação Daquele senhor Daquela senhora Parabéns Biruxa E você Empresado E você que diz que é rico em dinheiro O que tem feito Para ajudar o próximo O que tem feito Para tirar alguém de rua Porque muitos Vão Ali Por não ter oportunidade Isso não é motivo Mas por não ter oportunidade Ali na sociedade A Biruxa me dizia Antes que Quando sai ali na rua A maioria deles Perdem água Imagine aí Eu e você Deitado em uma belíssima cama Coberto com o dedrão Coberto com um lençol De meia Leão Uma luz Luminosa Uma comidinha quente Imagina Muito bom Agora troque seu dia Pelo morador de rua Pelo dia Do morador de rua Para você sentir Na pele O que é Morar debaixo de uma ponte Catar resto E comidas No lixo E com uma caixa Pedra de papelão Você É se cobrir É muito triste É muito doloroso E a Biruxa Com esse gesto Maravilhoso Esse gesto Esse trabalho aí Que era para você Prefeito Para você Vereador Para você Presidente da república Fazer A Biruxa É quem está fazendo Parabéns Biruxa A recompensa Mulher guerreira Não vem da terra E sim dos céus Já tem ponto Com Deus Do primeiro dia Em que você foi Para seu trabalho E viu aquele morador De rua Mexendo na lata De lixo Imagina aí A partir daquele momento Que você só Pensou em ajudar Deus já que deu o crédito Vou colocar você Nas nossas orações Aqui na igreja Batista Que pessoas como você Tem caráter Tem respeito Pelaquele morador De rua Enquanto os muitos Só querem Comprimentar Abraçar Aqueles que estão De terno E de gravata Que sabem Que é filho de papai A Biruxa Não tem isso A Biruxa fez O que exatamente Deus faz Deus não tem Excepção de pessoas A Biruxa Também não A Biruxa Não só ajuda Moradores de rua Ela ajuda A sua família Muitas pessoas Aí falaram comigo Antes de eu vir Aqui por lá Só atando aí Eu já morei Na casa da Biruxa Eu já morei Vizinho à Biruxa E a Biruxa É esta mulher Aí mesmo Eu fico muito feliz Pelo seu trabalho Biruxa Fico mais feliz Ainda em saber Que você é aqui De Barra do Tachio Enquanto tem muitos De Barra do Tachio Que mora em São Paulo Tem condições Melhor do que a Biruxa Mas não ajuda ninguém Não ajuda nem Se as familiares E essa história É pra você É pra você Que tem condições Empresário Comerciante O dinheiro Tá sobrando E não sabe o que faz A Bíblia diz Que vai chegar Um tempo Que o dinheiro Não tem mais valor A moeda Vai enferrujar A cédula Não tem mais valor Então pra que Cargar Não estão mandando Você destruir Tudo que você tem Não Veja esse exemplo Dessa mulher Da Biruxa Do seu Zé Dionísio A Dona Maria O pouco que tem É o suficiente Pra manter A sua família E ainda ajudar O próximo Os moradores Obrigado Deus Por colocar Esta mulher Ali de frente Aquele morador De rua Onde o mesmo Ali estava Procurando Restos Restos De comida Que eu e você Não queremos Jogamos fora E ele está ali Com maior orgulho Um pedaço de osso Ali Colocando na sua boca Pra ele É uma lasanha É um almoço Só sabe o que é isso Quem passa por isso Só sabe o que é isso Quem convive com eles Só sabe o que é isso Quem passa na rua Tem deles que pegam Uma moeda E a pessoa Com muita moeda Vira a cara Chega na frente Compra Bebida Alcoólo Usa droga Se prostitui Vai pra cassino Joga Perde Fica endividado E aí o arrependimento Vem mediar Bruxa Essa história sua É muito bonita Eu fiquei muito emocionado Estou emocionado Experiências 15 dias Aí cobrando Da bruxa Manda pra mim Eu vou ter o maior prazer Não é orgulho não Que nós não temos orgulho É prazer Em publicar Esta matéria Obrigado A todos A todos os familiares Da bruxa Por estar Nos acompanhando Obrigado Bruxa O teu gesto É muito lindo 37 anos Que vive em São Paulo E está ajudando aí Os moradores De rua Uma história É moçando 1990 Não apagou É da memória Desta guerreira Que ali Ao ir pra seu trabalho Encontrou um morador De rua Catando É resto de comida Na lata do lixo Vocês Podem entrar no bloco Estão em Bahia Está aí Está aí a foto Da miruxa Está aí A foto Da ação dela Entregando alimentos Entregando ali Água Miruxa diz Que eles pedem Muita Muita água Quando você Vê um morador De rua O mendigo Como muitos Chamam Ajude Tente pelo menos Dialogar com ele Porque aqui na Barra do Carachio Quando aparece um homem Da rua A discriminação É grande Uns diz Aí é bandido Que vem disfarçado Outros dizem Eles querem roubar Mas estão no seu anoitecer E Deus lá de cima Dizendo Meu Deus Esse homem Precisa de ajuda Essa mulher Necessita Urgentemente De ajuda E a miruxa Diz que tem dias Aí Que eles batem Mesmo na porta Com a campainha dela E ela sai Com um sorriso Estampado no rosto Ali O morador de rua Frente a frente Com a miruxa Ela está vendo ali Uma pessoa Normal Não está ali Vendo Se ele está descalço Roupa rasgada Cabelo Despentilhado O que vale É o caráter da pessoa E a miruxa Enxerga muito bem isso Não olha Para a parte De fora da pessoa Se estão vestidos Se estão bem calçados Bem pentilhados Se estão com perfume Aí Da boticária Ou da avó Seja lá o que for A miruxa olha Para dentro Como Deus Olha Como Deus vê Mas eu não sou Deus Sim Mas você pode fazer O que Jesus fez na terra Ajudar o próximo Eu vejo muitos Me perdoe a palavra Imbecidos Dizer Se eu der o que eu tenho Eu fico igual a eles Pedindo na rua E aí Vem a miruxa Para te provar Que está errado Que essa ideia Está completamente Errada A miruxa Até eu Está dando Até hoje E a miruxa Não está igual a ele A miruxa Ela está sendo abençoada Por quem Manda Pelo dono do ouro Pelo dono da prata Criador dos céus E da terra Que é Deus A miruxa Ela tem ponto Marcado por Deus Quando a miruxa Se partir Deste mundo Lá Deus vai Retribuir para ela Aquele lugar Galadão Obrigado 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 Por enviar Essa matéria A TV Tone Bahia Está abrindo Espaços Para você Contar a sua história E se emocionar Como esta é a história Da miruxa Ajude o próximo Às vezes E tem um vizinho Ao teu lado Aqui Morando À frente Ou atrás Ou de lado Da tua casa Que não tem Nenhum pão Para dar ao seu filho E você Com a barriga cheia Às vezes Está até sobrando Na geladeira Que sempre sobra Tem vizinho Que está precisando Um agasalho Muito não sabe Pergunta Por que seu filho Não foi para a escola hoje E a mãe E o pai Às vezes Com vergonha Diz Não Ele dormiu demais Porque tem medo De contar a verdade E o vizinho E ir da cara deles Tem medo de dizer Meu filho não tem um pão Para ir para a escola Meu filho não tem uma meia Para usar no tênis A farda dele Ele usou a semana toda E hoje É o final de semana E eu só vou lavar a carne Tem vergonha E você Já olhou para a sua frente Dos seus lados Ali atrás Do seu vizinho Já perguntou O que ele está Passando Tem deles que dizem O vizinho é muito chato Olha a cara dele Cara fechada Mas vai ver A situação dele A barriga Tem como estar Vazia Faminta E quem está De parabéns São os moradores Do Itaim Paulista Vamos morar perto Aí Desta guerreira Desta mulher A biruxa Não é só é mãe A biruxa é mãe É avó É pai É irmão A biruxa É uma pessoa Que todos os vizinhos Gostariam de ter No seu bairro Ela tem 56 anos E veja só Trabalha Trabalha muito Se você ver aqui Nas imagens A fisionomia da biruxa É de uma garota Que está só começando Porque Deus Dá o alimento Do Espírito Santo Para a pessoa Trabalhar E ajudar Porque antes mesmo De a biruxa Conseguir seu emprego Deus já sabia Se ela Arrumasse aquele emprego Ela ia ajudar O próprio Porque Deus Nos sombra Nos conhece Que exemplo Não só de pessoa Que exemplo Não só de caráter Que exemplo Não só de vizinho Que exemplo Biruxa Obrigado E vocês Do Itaí Paulista Ajude Essa mulher Contribuia Não precisa Ser só dinheiro Mas agasalho Alimentos Quantas roupas Tem aí No seu armário Que não serve Para você Que não serve Para seus filhos E das vezes Muita gente Toca fogo Ou joga fora Procura a biruxa Procura a amiga dela A Júlia Obrigado Júlia Não te conheço Mas Estou muito feliz Em você abrir Essa porta Para a biruxa Eu vou conhecer A Júlia E você Através de fora Fico muito feliz Em saber Que você Ali quando a biruxa Chamou você Para fazer Esse ato Solidário Você aceitou Júlia O mérito Também é seu Porque Deus Já sabe Quando a biruxa Foi embora Deus disse Essa mulher Não pode ir Para outro bairro A biruxa Morou em outros bairros Mas ela disse A biruxa tem que ir Para aquele bairro A biruxa tem que ir Para um lugar Onde as pessoas Vêem os moradores De ruas Como um bandido Como um ladrão Como uma pessoa Que não serve para nada A biruxa mostrar Aquelas pessoas Que tem gente Tem pessoas Guerreiras De fibra De caráter Como a biruxa A biruxa Só tem 56 anos É uma menina Porque o ato dela Ficou marcada Está marcada Aqui na TV Tônio Bahia Não vai ficar só aqui não Vai para o Brasil E o mundo Tônio Bahia Vai enviar Este áudio Essa matéria Eu não quero Me aparecer Eu estou aparecendo Porque sou O apresentador Do problema Deus sabe O meu coração Biruxa Essa história Vai ficar marcada Para sempre Obrigado você Que não ajuda Ninguém E está vendo aí Essa história E tenho certeza Que agora você Vai ajudar Mas é tarde Nunca é tarde Porque A Bíblia diz Que a porta Que Deus abre Ninguém fecha Assim também Como a porta Que Deus fecha Ninguém abre Esta É a história Linda 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 Da Tarrachiense Que vive Há 37 anos Ali em São Paulo Fazendo um trabalho Solidário A Biruxa Ela não é conhecida Lá não Como Biruxa Mas esse nome É de infância Aqui em Baracaxia Maria Cleonice Mais conhecida Como Biruxa 56 anos de idade Mora Há 37 anos Em São Paulo Ali em 1990 A Biruxa É Ela vistou Um homem Recolhendo ali Comida Do lixo Veja só Das vezes A gente está almoçando E cai um pedaço De carne no chão E a gente joga fora Cai uma salada Na própria mesa E a gente joga fora Imagina aí É para você Essa pergunta Para você mesmo Você comeria O resto de comida No chão E no lixo Como este rapaz Este homem Pegou do lixo E Deus queria Que a Biruxa Estivesse ali Quantas mil pessoas Não passam por ali Somente na Praça da Sé Mesmo que faz É rir Quando vê Um deitado Ali no chão Coberto Com papelão Com saco Nas costas Aí diz Ao doido Mas não sabe Que ali No passado Aquele homem Já foi um empresário Já foi bem sucedido Já teve carro Moto Apartamento E hoje Está na rua Muita gente Que estão Dentro de suas casas Diz A parte do corpo Que mais faz frio É os pés Eu posso até Concordar Mas imagina O corpo todo Descoberto Como é este morador De rua E a Biruxa Ela frisa muito bem Ela deixa bem claro Que não usa a palavra Medigo Medigo não É moradores de rua Porque eles moram na rua Eles vivem na rua Já pensou Você empresário Chegar ali próximo Do morador de rua E dizer Qual é a tua história? Cadê os escritores Hoje Do Brasil? Cadê a Globo Que só passa Coisas ruins Que é homem com homem Mulher com mulher Cadê o pessoal da Globo Que nunca foi Mostrar O morador de rua Debaixo de uma ponte Passando fome Passando frio Eles não mostram Eles querem mostrar É mentiras Calúnia Homem com homem Mulher com mulher E diz que é normal É normal nada Nem a Globo é normal Imagine essas novelas da Globo Eu não quero aqui Criticar canal nenhum Mas a Globo Passou nos limites E você Biruxa É muito mais Do que a Rede Globo Para mim Os moradores de rua A Biruxa Está acima Da Globo Não é exagero não É a pura verdade Porque ela Porque ela Abriu o coração Abriu a sua porta Qual é o empresário Qual é o ricão Que vai abrir A sua porta E dizer Para o morador de rua Sujo Fedido Descalço Entre Sente Sente no meu sofá Sente na minha mesa Vamos se alimentar Eu faço como ditado Agora faça Mas tem pessoas De caráter De fibra Que não tem Não faz excepção de pessoas E essa pessoa É você Biruxa É você Júlia Como está agora Nesse momento Você empresário Você comerciano Você acha que Tão do Bahia Está ganhando dinheiro Para fazer essas propagandas Para correr atrás da Biruxa Como correr atrás da Silvana E do Adel Não Porque Eu sou como uma Biruxa Eu não espero Recompensa Do ser humano Nós Ser humano Somos falhos Estamos aptos A falhar A qualquer momento Eu espero Uma recompensa Lá dos céus Do dono do ouro E da prata Do criador Dos céus e da terra Obrigado Deus Pelo Senhor existir Obrigado Pelo Senhor Aí Ajudar A Biruxa A Júlia A família da Biruxa Eu até dizia A Biruxa Pela palavra do WhatsApp Eu queria estar lá Ao lado da Biruxa Porque Ouvir uma história E se emocionar Uma coisa E estar presente Vivendo Vendo A realidade É outra coisa Biruxa Deus te ilumine Deus te conceda Essa pessoa maravilhosa E que não falte O pão de cada dia Dos seus filhos O sustento E nem daqueles moradores De rua Obrigado Obrigado Biruxa Obrigado a vocês Que estão aqui Ouvindo Essa linda história Dessa Tarrasciência Que mora Trinta e sete anos Em São Paulo Que ajuda Que ajuda os moradores De rua Daqui a pouquinho Não sai daí Vocês vão ver A própria palavra A própria voz Da Biruxa Ela enviou aí Um áudio Para o Tony Bahia Eu espero Um dia Quando eu for ali Passear em São Paulo Eu possa compartilhar Desfrutar Desse momento Com a Biruxa E você aí Que mora no Itaim Paulista Quantos bairros Você que mora Vizinho da Biruxa Vocês estão de parabéns Mas vezes Não sabemos Quem é o nosso vizinho Da esquerda Da direita Dos fundos E da frente Mas vocês Que estão em Paulista Já podem dizer Abrir as portas Das suas casas E dizer Eu sei quem mora ali Aquela casa ali Eu sei de quem é Essa mulher aí A nordestina Que vem lá Do distrito Na barra do Carragil Num lugar que tem Dentro de 4 mil habitantes Eu sei quem é Ela sim Qualquer pessoa aí De televisão Rádio chegar no bar E dizer Quem é A Cleva ali Dona Cleva Quem é a Biruxa E o vizinho Vai ter maior orgulho De dizer É aquela É aquela senhora É aquela mulher É aquela mãe É aquela pai É aquela irmã É aquela avó É aquela mulher guerreira Que Deus abençoa Todos os dias Aí tem empresário Que diz Meu comércio não vai pra frente Eu invisto milhões e milhões No meu comércio E a tendência Só é caindo E a tendência só é caindo Falindo E aí não sabe Perguntar Só se lamenta Coloca o joelho no chão E pergunta a Deus Por que é E olha o exemplo dessa mulher Eu fico muito feliz Estou muito feliz mesmo Biruxa Estou muito feliz Obrigado aí Ao Lira Ao Renan Lira Obrigado A você de todo Itaim Paulista Wilderlan Seu Raimundo Bom dia Seu Raimundo Bom dia Ao Ed Bom dia Mara Bom dia A Jacira Bom dia Bom dia Bom dia Alenil Ao Douglas Esses conhecem muito bem A Biruxa Que já viveu Ali com ela Que história emocionante Que linda história A caraxiense De 56 anos de idade De idade Que mora há 37 anos em São Paulo Ali Na época ali Em 1990 Na época de 90 Noventa ali A Biruxa saia Para seu trabalho E foi Ao ver Um morador de rua Catando O resto de comida Numa lata de lixo A Biruxa ia para o trabalho Ali com a barreira dela cheia Confortável Mas ela não deu importância Para si próprio Para o alimento Que pegou na sua barriga Para o seu agasado Ela se comoveu Com o próximo Ela viu ali Um homem Afinhando a mão Afinhando a mão na lata de lixo Nas ruas Nas ruas Delos que até São assassinados Assassinados É assim Cadê você Presidente da República Cadê você Vereador Cadê você Governador Cadê você Deputado Ministro Cadê sua ação Que a gente A gente só vê vocês Nem escândalo É lavar jato É propina É na cadeia Custa nada Nada mais nada Mais nada mesmo Tirar um pouco Do muito Que tu tem E fazer com uma Biruxa Com uma Júlia Ajudar o próximo Você não sabe a alegria Que sente Deus Quando vê o mato deles Na década de 90 Uma linda década Uma das melhores décadas De 90 A Biruxa Foi ao seu trabalho Saindo da sua casa Ela disse Eu tenho que chegar cedo No meu trabalho Tenho que trabalhar Tenho que ralar Para botar Um sustento Dos meus familiares Mas ali Ela indo Ela indo Para o seu trabalho Tinha Que alguém Colocar aquele medido Uma hora toda em rua A sua frente E foi o próprio Deus Que disse Essa lata vai ficar aqui Esse lixo vai ficar aqui E esse morador de rua Vai ficar aqui Tem os testes das pessoas E você Biruxa Passou no teste Mesmo apressada Para chegar no seu trabalho Para não chegar atrasada Levar reclamação Do patrão Você não suportou Você olhou E você viu Naquele homem A solidão A tristeza A necessidade De ajudar Como Deus Ficou feliz Como Deus Que deu vários pontos Naquele dia E continua Te ajudando Não se importou Com o trabalho Se chegasse mais atrasada Se o patrão Fosse que despedir Ali O Espírito Santo De Deus Penetrou No seu corpo E que mostrou Como Ele Vê as pessoas Deus não vê você Do jeito que você é Deus te vê Ali Além Do horizonte E o Espírito Santo De Deus Penetrou Na Biruxa Tinha que ser A Biruxa Tinha que ser A filha Do seu Zé A filha De Dona Maria Tinha que ser De Barra Do Carachim Mas por quê? Porque Deus Quis assim E quando Deus Quer É Ele Que manda Eita Biruxa O Brasil Todo Se emociona E a Biruxa Não fez isso Para sair De televisão E redes sociais Foi o Tony Bahia Que correu Atrás Como soube Do que ela fazia Está aí A TV Tony Bahia Não é só Em Barra do Carachim Não é só Em São Paulo Não é só Em Cochabamba Ali na Bolívia É no mundo todo Biruxa Que ato Lindo Júlia Parabéns Parabéns Lira Parabéns Ébio Parabéns Renan Parabéns Darlan Mara Jacira Seu Raimundo Bom dia Andresa Fagna A sobrinha Aí É Da Biruxa Matéria completa Está aqui no Bloco Tony Bahia E você Empresário E você Ricão Tem muito dinheiro Sobrando aí Não quer ajudar o próximo Guarda Guarda Que a época Está chegando Que a moeda Vai virar Ferrujo Vai enferrujar E a célula Não vai valer mais nada Vai fazer o que Com que não vale Tem esse exemplo Dessa mulher Dessa guerreira 56 anos De idade Essa mulher vai viver Muitos anos Porque Deus Quer que ela Viva Para ajudar o próximo E essa associação Aí não é Cara Desse tamanho Não Ela vai crescer E vai crescer E daqui a pouco Vai virar uma cidade E sabe quem são os moradores? Aqueles de rua Que vão contar Testemunha Vai dizer Pelo ato De coragem Pelo ato De atitude De uma pessoa De caráter Bom Hoje eu saí da rua Estou aqui Hoje Eu não como mais resto De lixo Ali nas latas Hoje eu tenho Meu banquete Hoje eu não duro Com uma caixa De papelão Em cima dos meus ombros Porque não dá Para cobrir o resto Do corpo Olha que lençol Maravilhoso Eu não pego mais A comida com a mão E sim com um garfo Com uma colher Sabe por quê? Porque Deus Tem uma história Na sua vida Deus usa as pessoas E usou esta guerreira Estou aqui de frente Com a foto Da biruxa E você vê Na fisionomia O gesto dela A foto mesmo Que essa mulher Merece respeito Merece carinho Merece Muito mais Do que você acha Simples Educada Uma mulher Que encontrou Deus Na sua vida E que está ajudando O próximo Obrigado A todos Do Itaim Paulista Obrigado A associação Obrigado Júlia Muito 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 emocionante Eu vejo aqui As fotos Uma garotinha Rindo Olha o sorriso Muito bonito Muito bonito Está aqui No blog Tony Bahia Vocês podem Entrar agora Nesse exato momento E ver aí Os agasalhos Os alimentos Sendo distribuídos E como a biruxa Mesmo diz Leva para minha residência Não tem problema Ela se sente Muito bem Ao lado deles Pessoas que não tinham O que comer Hoje tem Não tinham O que vestir Hoje tem Estou vendo aqui Mamão Não é mamão Aí ó Você vê ó Combrados de ruas Se alimentando Agora bem O que Deus Colocou na vida Dele Deles Essa mulher Guerreira Então Bahia Não para de olhar Aqui Na tela Do notebook Esta linda Menininha Aqui ó Ela olha Para a câmera Como ali Está dizendo Meu Deus Que Deus É esse Quantos Milhões De habitantes Tem em São Paulo E Deus Veio aqui Em Barra do Tarrachio Um distrito Um povoado De Jorge Ao Bahia Deus poderia Muito bem Pegar ali O presidente Da república Um governador Um vereador Um prefeito Mas Deus disse Não Eu vou lá Naquele lugarzinho Em Barra do Tarrachio Um lugar Cercado por água Uma ilha Quase Quatro mil Habitantes Eu vou trazer Aquela mulher Para aqui Primeiro Para São Paulo Vou colocar Aqui de frente A frente Para os moradores Vivos Para ver Qual é a reação Dela Deus testa As pessoas Assim E a Biruxa Passou no teste É igual Você fazer uma prova E não estudar Você vai tirar zero Nota ruim Mas a Biruxa Trabalhou Ela estudou Ela estudou A forma De como ajudar Os moradores De rua Também não é chegar Como a Biruxa Quando chegava No início Eles corria Porque eles não Queriam ser vistos Fotografados Filmados Porque lá no passado Eles se magoaram Com seus familiares E a Biruxa Teve que estudar Estudar Uma forma De se aproximar Porque eles correm Quando a pessoa Se aproxima Porque muitos Criticam Joga pedra Água Puxa ali A caixa de papelão Desfiadinha E Deus diz São Paulo Tem milhões De habitantes Mas não estou vendo Ninguém Com um coração Puro Eu não estou vendo Ninguém nesse momento Com uma ação Um gesto Dentro dele Para ajudar Essas pessoas Porque Deus Escolhe o menor Da casa Deus transforma Aquele que não é Ninguém Em alguém E aquele que tem Muito Em ficar sem nada Imagina aí Empresário Você aí Eu vou colocar No mínimo Uma padaria E você não tem Coragem de dar Um pão Ao morador Em rua E quando tu Perder tudo Porque a Bíblia diz Que o mesmo Deus Que dá É o mesmo Deus Que toma Imagina aí Você com uma padaria Ali Pão Para todo lado Endurece Joga fora E quando Deus Fechar a porta E quando você Perder tudo E aí Que você Passar na rua E ver aquele morador Ali Aquele morador De rua Você vai dizer Você vai dizer o que Meu Deus Eu tenho Tanta coisa Este homem Bem aqui De minha frente E eu nunca Dei um cafezinho Eu nunca Dei um pedaço De pão Nem os pão Duro Eu preferia Jogar fora E não ajudar Ele E hoje Eu não tenho Mais nada Estou igual a ele E a Biruxa Apareceu Na vida A Biruxa Só não vai resolver O problema De todos Com moradores de rua Eu sei que Isso não vai Não dá para acontecer Eu sei que Deus Sabe Até a Júlia E da Júlia Essa família Biruxa A Cléo Vai crescendo Crescendo E quando Todos os empresários Que o que mais Assiste esse programa É político Entenderam Que tem coração Ali arrochado De pedra Mas tem político Ainda não Tem político Que ainda tem Sentimento E você Pode ajudar A Biruxa Você pode ajudar A Júlia Você pode ajudar Essa associação Entre agora No botão De Bahia Notícias E veja aí Esta linda Garota Um sorriso lindo Muito lindo Porque Ela encontrou A Biruxa A Maria Traunice Conhecida aqui Como Biruxa Filha do Seu Zé Dionísio Pai do É Pai do Renan Lira Obrigado Obrigado Darlan Obrigado Mara Jacira Seu Raimundo Obrigado Júlia Esta É a história Aqui Da Tarraxiense Que mora Há 37 Há 37 Anos Ali em São Paulo Um lugar Uma terra Que ninguém É de ninguém Só tem valor Quem tem Algum Dinheiro E Deus Mostrando Mostrando a você Rigão Você empresário Você que tem Condições Olha o que Eu vou fazer Para que siga De exemplo Para você Eu vou lá Ali no município De Xó Xó Poderia ser Rodela Baré Matururé Poderia ser Sansaité Qualquer lugar Porque Deus É Deus E Deus Está falando Com você Deus Diz Mas eu vou É na Barra do Tarraxio Isso tudo Que a Biruxa Está vivendo Ela nunca Imaginou Nunca sonhou Que poderia acontecer O coração dela É puro Já era puro Por isso que Deus Diz Deixa eu ir ali Naquele distrito Coberto Banhado Pelo São Francisco Eu vou Trazer ela para aqui E veja como é O trabalhar O agir de Deus Deus Levou a Biruxa 37 anos Colocou lá E disse Vamos ver A reação Dessa mulher Vamos ver Deus já sabia O que ela ia fazer Mas Deus queria mostrar A própria Biruxa Do que ela Era capaz De fazer E Deus Levou a Biruxa Para São Paulo Está pensando Que foi só coisa boa Na vida da Biruxa Sabe que a Biruxa Já chegou ali Com tudo Ela ralou Ela batalhou Sol Chuva Recepção Talvez a humilhação Crítica daqui Crítica daqui lá Um nordestino Saiu De um lugar pequeno De uma barra do Tachio Menos de 4 mil habitantes Para ir para uma cidade grande Onde eles dizem Só tem artista Mas o artista É só nordestino E Deus levou a Biruxa E a Biruxa ali Foi aprendendo O dia a dia A convivência Com as pessoas Ouvindo Coisas ruins De um lado Coisas boas De outro E a Biruxa ali Foi fazendo Fazendo A sua vida E ela não sabia O que Deus Estava reservando Para ela Primeiro Deus preparou O coração O espírito Da Biruxa E o que eu acho Bonito nessa história É o esposo Da Biruxa É o filho Porque não é todo O esposo Que aceita isso não Deus que diz Mulher Você está doida Vamos tirar o nosso O do pão Da boca dos nossos filhos Para dar a eles Chega até A separar Da esposa Já aconteceu Muitos casos Como esse Mas o esposo Da Biruxa Não Deus Antes de preparar A Biruxa Já preparava O marido O esposo Os filhos Da Biruxa E ali Ele Aceitou Lira Obrigado Lira Ele aceitou Ele disse Eu vou confiar Na minha esposa Eu vou depositar A minha confiança Nela Porque Eu estou vendo Que ela tem Algo bom Eita Renan Lira Filho Da Biruxa Eita 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 Seu Lira Que ato Corajoso do Senhor É todo o esposo Que faz isso não Mas o Espírito Santo De Deus Quando vai preparar A esposa Já prepara O esposo E o Senhor E o Senhor Está de parabéns Por dar carta branca A sua esposa Por dizer Mulher Esposa Amor Eu confio No seu trabalho Eu confio Na sua honestidade Eu te apoio Eu te dou O sustento Do que tu precisa Para ajudar Esses moradores De rua Parabéns Seu Lira Parabéns Os filhos Da Biruxa Que disse Mãe Eu também Estou com a senhora Eu também Vou compartilhar Primeiro amar Deus Depois a sua família E os moradores De rua hoje Faz parte Da família Da Miruxa Da Maria Cleonice Miruxa Você só não ganhou O Renan Lira O Ed Não O Lira Você ganhou Uma família Grande Que muitos Vê Como me digo Que muitos Vêem que Pessoas que não prestam Para nada Não tem valor Não tem serventia Mas você não Você diz Para mim Eles Têm valor Chega em você Um dia Converse com Um morador De rua Escute o que Ele tem para dizer A história Deles É muito bonito Deles que já foram Empresados Bem-sucedidos Na sociedade Rico Deus que já foram Escritores Modelo E a vida Supreende Deus Obrigado Pelo Senhor existir Obrigado Pelo Senhor Colocar Esta mulher Guerreira Ao lado Da Júlia Que história Muito bonita A história Da Biruxa Eu agradeço A Deus Eu agradeço A Biruxa Eu agradeço A todos vocês Que estão Neste exato momento Acordaram cedo Para ouvir Esta história Da Tarrachiense Que mora Trinta e sete anos Ali Hoje Ela está morando Em Caim Paulista Mais conhecido Obrigado Deus Que o Senhor Continue iluminando A vida desta mulher Dos seus familiares Deus tem um lugar Reservado Já para você Biruxa Porque você É uma guerreira Você É uma mulher De fibra De bom coração Parabéns Biruxa Parabéns Júlia Parabéns A todos vocês Não acabou ainda não Ainda temos Mais coisas A Biruxa O programa hoje É voltado A esta linda história Tenho certeza Que você Que está Do outro lado Da tela Está emocionado E você E você E você empresário E você Comeceando Já pensou O que vai fazer Hoje Com o resto Da comida Com aquela roupa Que não serve Com aquele pãozinho Que está endurecendo Olha para os dois lados Para a frente E para trás Sempre tem alguém Precisando Sempre tem alguém Necessitado Eu costumo dizer Que as lavagens Hoje Aquelas comidas Que vai para os povos Não só Como antigamente Que era casca de ovo E água Hoje tem verdura Legumes Carne Frutas Porque muitos Jogam fora Para eles Não serve para nada E para muitos Servia muito Porque Desperdício de comida É pecado Enquanto muitos Estão jogando fora Outros estão morrendo De fome Passando excessividade Biruxa Eu só tenho Que te agradecer E a recompensa Vem dos céus Vem deste homem Maravilhoso Criador dos céus E da terra Dono do ouro E da prata Reconse muito Junta a dinheiro Aí Um futuro Que talvez nem exista Para eles Você Ajuda O que eu acho bonito Na biruxa É que a biruxa Ela Ela sustenta A sua família Do bom e do melhor Do conforto E ainda sobra Para ajudar As pessoas de rua Quis ali O bom Deus Na década de 1990 Que a biruxa Fosse para seu trabalho E encontrasse aquele homem Catando ali Restos de comida Naquele lixo E ali Comoveu ela Ela disse Que o que mais Chamou a atenção Dela Para ajudar Os moradores De rua Foi um dia Em frente Ao trabalho Tela Ali Por volta De A década De 1990 Ela avistou Um homem Colhendo comida No lixo E ficou Muito Acomovida Com toda A situação Desde então Ela resolveu Achar uma Maneira De ajudar As pessoas Que moram Ali Nas ruas Que passa Fome Principalmente Frio No inverno São Paulo É muito frio Nos passados Anos Ali Ela conheceu Uma amiga Olha só Deus Já preparou A Biruxa Mas antes Já tinha preparado Essa amiga dela E o pior Que amiga O bom Dessa história Que amiga Tinha o mesmo Pensamento Que o dela É a Júlia Obrigado Júlia E essa amiga Ela tem Uma associação No bairro Ali Onde mora A Biruxa É no Itaim Paulismo Com a ideia De ajudar As pessoas Carentes Como Ela faz ali Distribuição De leite Distribuições De roupa Alimentos Tudo isso A Biruxa Faz Junto Da Júlia Uma ideia Muito bonita Através Ali É Do público Que Que A Biruxa Reconheceu O trabalho Dela O público Conheceu O trabalho Da Biruxa Conheceu O trabalho Da Júlia E começaram De sopa Sopa Que é sopa Que é sopa Quentinha Não é isso É Distribui sopa É Muito bonito Esse tempo Aí tem O café da manhã Bolo Cafézinho Com leite Chocolate Pães Ali Com manteiga Uma água Limpa Por conta Do calor Que eles Pedem Muito A água E no dia Das crianças Ela faz Os adultos A vida Criança Ela faz Doações De brinquedo Ali É Na própria Residência Da Biruxa Para as crianças Carentes Que moram Perto É A motivação Vem da família Que linda História Da família Mira Seu Ira Esposo Filho Renan E E os Familiares Também Da Biruxa Ali Como A Jacira O Darlan A Mara Que família É essa Que família É essa É a família Da Biruxa É a Biruxa De seu Zé Dioniso É a Biruxa De Barra No Carrachio Quis o Deus Levar a Biruxa Trinta e sete anos Para São Paulo E quis Deus Que a Biruxa Fosse ali Naquele dia Para o seu trabalho E visse ali Aquele homem Catando resto De comida Naquela lata De lixo Obrigado Biruxa Obrigado Deus Obrigado A família Da Biruxa É isso aí Mulher Guerreira De fibra Que dando exemplo Para aqueles Que pensam Que são ricos Que tem tudo E não tem nada Esta mulher É uma mulher de fibra Parabéns Biruxa Parabéns A sua família Esta É a história Da Biruxa Que é Há 37 anos Mora em São Paulo E faz esse lindo trabalho Com os moradores De rua Se você tem uma história Parecida Como essa Ou diferente Manda aqui Para a nossa redação No próximo sábado Vem mais uma história Emocionada O Bahia Está aí Colhendo Informações E durante a semana Vamos passar Para vocês Bom dia Tarraxio Obrigado Biruxa Obrigado A todos vocês Eu queria aí Fico muito feliz Pela essa matéria Eu vim aí conversando Com a Biruxa Com o Renan Lira Para trazer aí A Biruxa gravou um áudio Ontem à noite Enviou para a nossa redação Ela chegou do trabalho cansada Ele disse Eu estou cansada Mas eu vou fazer esse áudio E ontem à noite A Biruxa mandou E vocês vão ouvir agora Prestem atenção A matéria aqui já foi lida Muito bonita E emocionante E agora Vocês vão ouvir A própria voz Da Biruxa A mulher guerreira Que ajuda aí Os moradores de rua Ali de São Paulo Ela Foi ontem à noite Ela dá boa noite E conta a sua história Vamos ouvir Boa noite Boa noite Tólia Então O motivo De eu fazer essas ações É na época De 90 Eu Em frente O meu trabalho Trabalhava na Avenida Penha de França E eu vi um rapaz Pegando comida Do lixo E através desse dia Eu fiquei pensando Meu Deus Como que eu faço Para estar ajudando Entendeu? E com a ajuda De vizinhos Parentes Meu filho Meu esposo Eu Os pouquinho Eu estou realizada Em fazer Esse trabalho Entendeu? O recolhimento De alimentos Opa De tudo Eu dou O que me doam Eu passo Para eles Então Eu começo O prazer Que eu faço Tudo isso Tenho o maior Orgulho O amor O maior amor O orgulho De estar fazendo isso Porque Eles são Muitos Lógico Na rua São sujos Mas Não tem coisa Melhor Do que ele chegar E pegar na tua mão E falar Posso te dar Um abraço Em forma De agradecimento Vive na rua Sem banho Como eu estava Falando Uma coisa Muito triste Você Chegar Perto De um morador De rua Tem muitos Que estão Machucados Não tem Médico Se eles chegarem Em um local A não ser Num pronto-socorro Mas se chega Em um posto Ele ali É como se ele fosse Um bicho E tudo isso Me deixa Saber Com uma Comoção Grande E eu tenho Muita fé Em Deus Que Enquanto eu estiver Aqui em São Paulo Eu vou continuar Com esse trabalho E quando eu for Para a Bahia Em nome de Jesus Com as crianças Eu quero continuar Com o meu trabalho E agradeço Muito a você Por essa divulgação E Deus te abençoe Uma boa noite Essa aí Essa aí foi A Biruxa Muito emocionante Ela se escutou Ela dizer Que tem muito orgulho Olha Tem orgulho mesmo Quando eles Cumprimentam ela É Pega ali Na sua mão Cumprimentando ela Um ato Como a Biruxa diz Eles tem um ato Ali De dizer Obrigado Cumprimentando a Biruxa E ela diz que Muitos nem querem tratar Daqueles que estão doendo O ter nojo É brincadeira E a Biruxa Não é assim Essa palavra da Biruxa Aí Emocionou Muitas pessoas No Brasil Fico muito feliz E veja só A intenção Dessa mulher Se o dia não é certo Mas lá em São Paulo Muitas pessoas Querem vir para a sua terra Ela diz que vai continuar Com esse trabalho Aqui No Embargo do Carachim Em toda a região Ela não Espera Terminar ali Acabar ali Não Porque ela vem embora Para a Bahia Se um dia Ela vai ter que voltar Realmente Porque ela tem que ficar Na sua terra natal Alguém Alguns não gostam Mas a Biruxa Quer vir para aqui Para a Barra do Carachim E ela diz que vai trazer Esse sonho com ela E vai Realizar sonhos Das crianças Aqui Os moradores de rua Daqueles que não tem O que comer De você Já perguntou A seu vizinho Por mais que ele seja chato Tem vizinho que é chato Se ele já comeu Alguma coisa hoje Se o filho dele Porque o filho dele Não foi para a escola Às vezes a gente vê Os vizinhos Com a cara fechada E às vezes a gente pensa Que eles são chato Mas só sabe Que é uma pessoa Com fome Quem já passou Pela fome Só sabe O que é Uma decepção Eu não tenho Filho E eu fui De ir para a escola Porque não tem Lápis No caderno Aqui já passou E você pode ajudar A Biruxa está ajudando Como a Júlia Essa foi a história A história Um ato muito lindo Da Maria A Biruxa Filha do seu Zé De Marroca Obrigado Biruxa Obrigado por confiar No nosso trabalho Porque não é todo mundo Que tem coragem De expor O que a Biruxa está fazendo Muitos Coloca Na divulgação Porque quer Ali a glória Para eles E a Biruxa não Você viu ela dizendo É Deus Tudo é para Deus Porque tudo que nós temos hoje Foi Deus que nos deu E o mesmo Deus que dá Ele também é o Deus que toma Mas se você quiser Como a Biruxa Ajudar o próximo Deus só vai Aumentar As coisas boas Na tua vida E na tua família Obrigado Biruxa Espero continuar Divulgando o seu trabalho Sempre que puder Pode enviar aí Para a redação Da TV Tone Bahia A Biruxa É uma pessoa De um bom caráter Junto com o seu esposo Lira Seu filho Renan Lira O Hélio E todos os seus familiares Aqui chega mais um final De uma história Solidária Todos os sábados Vamos apresentar Uma história Obrigado Ali O pessoal de São Paulo Obrigado Caim Paulista Obrigado Do Brasil Estamos chegando Mais um final Neste programa Que emociona Não só A você De Barcaxiu Mas do Brasil E do mundo Fique com Deus Deus abençoe Nós devemos voltar A qualquer momento Em um plantão Extra Valeu